Vai a júri popular hoje em Pinhalzinho, no oeste do estado, o pastor acusado de forjar um sequestro e depois matar a própria esposa. O crime foi no ano passado. A repórter Marina Oliveira está ao vivo no Fórum da Cidade. Marina, muito bom dia. Já tem uma expectativa de quanto tempo que deve demorar esse julgamento? Bom dia. O julgamento deve se estender ao longo do dia, durante a tarde toda. Desde cedo tem fila aqui no Fórum de Pinhalzinho para acompanhar esse júri desse caso que teve uma repercussão muito grande na cidade e no estado. Parentes da vítima e do réu estão aqui. O pastor Valdemar dos Santos é acusado de planejar o assassinato da esposa Luciane dos Santos que também era pastora. Ela desapareceu no dia 19 de dezembro do ano passado. Na época, o pastor contou à polícia que ela havia sido levada por três homens que invadiram a casa do casal. Mas, no momento do suposto assalto, câmeras de segurança mostraram que o pastor estava caminhando pela cidade. O corpo de Luciane foi encontrado no dia 31 de dezembro do ano passado. O acusado foi preso e, desde então, aguarda julgamento no presídio de Maravilha. O júri deve começar a ir por volta das nove horas da manhã e ainda não há previsão de quando vai encerrar.